O que é o Hermes? Olá você, noivinha, noivinhos. Eu sou o celebrante de casamentos e comendo Gilberto Braga. E gostaria de convidar vocês a virem conhecer o nosso escritório, o nosso home office, simples mas aconchegante. E eu, celebrante de casamentos ecumênicos de Huberto Braga Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor Quero te dizer que nós temos três lindos presentes A cerimônia das areias coloridas Que você ganha três cores de areias coloridas E mais os três potes de vidro Onde vocês estarão celebrando o pacto de amor Minhas cerimônias têm 25 minutos a 30 minutos Onde eu conto a linda história de amor do casal Você preenche este questionário Este questionário aqui tem algumas informações Onde eu estarei depois criando o roteiro personalizado da tua cerimônia Você ainda ganha um certificado para ter assinatura no momento da tua cerimônia Eu, celebrante de casamentos ecumênicos de Huberto Braga Celebrando casamentos, realizando sonhos de amor Convido a você a vir conhecer o nosso escritório Que fica aqui na rua José dos Reis, 2453, em Iaúma E venha conhecer o nosso trabalho Venha reservar a sua data, aproveitar e ganhar os três presentes Não é isso? E vai ter uma cerimônia personalizada, romântica, descontraída e muito séria Eu, celebrante de casamentos, Gilberto Braga Com mais de 2.040 cerimônias realizadas por todo esse Brasil Espero você, noivinha, noivinho Um grande beijo no coração, Carpejan E até a tua cerimônia Um beijo, tchau, tchau, Carpejan Um beijo, tchau, 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 tchau E até a tua cerimônia personalizada, romântica, descontraída e muito séria Um beijo, tchau, 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 t